Olá, medrosos e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. Imagina só se você tem a oportunidade de conhecer uma cidade que foi abandonada há muito tempo atrás e que a mesma é considerada também mal-assombrada. Uma cidade que ela foi isolada pelo governo na época e que depois de abandonada ficou lá largada, cheia de mato, estradas interditadas. Histórias reais de assombrações, criaturas mutantes e misteriosas, quem sabe também visitadas por OVNIs, um local que foi cenário até para serial killer, real. E ainda com rituais satânicos. Pois é, hoje você vai conhecer um pouco sobre esta horrenda cidade que fica nos Estados Unidos. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse aqui no canal, ative o sino de notificações, deixa o like, compartilha este vídeo para que o canal cresça, assim como a família maior de medrosos e medrosas, e acompanha também o Mundo Sinistro nas redes sociais. Vamos à vinheta! E se eu disser para vocês que este lugar realmente existe, o nome da cidade se chama Hewtown. E ela localiza-se em Ohio, como já falei anteriormente, nos Estados Unidos. Antigamente, esta cidade era conhecida como Boston Village, só que no início dos anos 70, tudo isso mudou. Muitos dizem que ela é impressionante pela quantidade de coisas ruins que você pode encontrar lá, ou seja, um conjunto de coisas muito ruins em um determinado lugar. Tanto que muitas pessoas dizem que ela poderia servir como um cenário facinho do Silence Hill, um jogo de videogame. O governo, gente do nada, tomou a incrível decisão de esvaziar a cidade, ou seja, fazendo com que os seus moradores fossem embora de lá, desapropriassem a cidade. O que ele queria, pelo menos a desculpa que o governo deu na época, é que eles queriam fazer ali um grande parque de diversões, um grande parque temático. Só que realmente isso não aconteceu. Inclusive, até moradores de cidades vizinhas tiveram que se mudar também. E de acordo com diversos moradores locais, alguns relatos que eu encontrei na internet, eles não tiveram escolhas, pois o governo só lhes deu duas soluções. A primeira era que eles teriam que vender sua propriedade. Caso contrário, a segunda opção seria que eles teriam bastante problemas com as autoridades. Esta atitude do governo na época acabou intrigando diversas pessoas, já que a região não tinha nenhum valor especial para ser criado um parque. Assim, os planos do governo foram por água abaixo. E o parque planejado acabou, na verdade, que nunca saiu do papel. E dessa forma, como eu falei, a cidade ficou completamente abandonada e conhecida também como uma cidade fantasma, visto que as pessoas dificilmente, ouçam bem, não disse que não chegam, elas dificilmente conseguem chegar ao local por conta das estradas, que elas, além de não estarem apropriadas para o caminho, para o carro chegar até lá, muitas delas estão sinalizadas de uma forma que eles não conseguem chegar na cidade com placas de interdição e de que é proibido ultrapassar aquele local. Só para vocês terem noção de como a cidade realmente serve como um cenário de filmes de terror, diversas pessoas que já foram acusadas como serial killer já praticaram diversos homicídios e assassinatos por lá. A cidade tem, sim, relatos de pessoas que já conseguiram entrar nela. Poucas, mas conseguiram. Relatos estes que envolvem inúmeros avistamentos de ovnis e criaturas também estranhas. Assombrações e eventos sobrenaturais, então, nem se fala. Existem relatos de pessoas que souberam de um grupo de amigos que chegaram nesta cidade e resolveram passar a noite, mas, infelizmente, apenas um deles saiu vivo e que esta pessoa está internada até hoje em um hospital psiquiátrico. Na década de 60, a cidade acabou ficando conhecida no mundo inteiro após acontecer uma série de crimes sinistros e macabros lá. Na época, foram seis sacrifícios humanos que nunca conseguiram ser resolvidos pela polícia. Na época, quando os policiais estavam tentando desvendar esses crimes, eles também encontraram diversos vestígios de rituais satânicos, como, por exemplo, bonecas de voodoo, esqueletos humanos e velas. Diversos pesquisadores, gente, afirmam que, na época, o governo queria, na verdade, era esconder um vazamento químico que teve no local e que esse vazamento químico teria gerado criaturas mutantes. Então, eles esvaziaram a cidade com essa desculpa de que os moradores deveriam sair de lá porque eles queriam transformar a cidade em um parque, quando, na verdade, o que eles queriam era esvaziar a cidade de vez por conta deste vazamento. Então, medrosos e medrosas, será que realmente teve algo grande e secreto por trás de toda esta evacuação? Será que realmente foi um vazamento químico? Ou será que eles queriam construir um parque no local e a ideia acabou não saindo do papel? O que eu acho um pouco difícil, né? Porque quando você quer colocar algo ali na ativa, né? Algo que seus planos dêem certo, você primeiro tem eles no papel e depois você tem verba para isso. Eu acredito que o problema não tenha sido dinheiro e que tem, sim, alguma coisa sinistra, alguma coisa macabra escondida aí por trás dessa história. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até mais, medrosos e medrosas! Um beijo e até mais, medrosas! Obrigado.